They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're royal, you're more than one together, however you go, ever and ever after high. THE END Não é perfeito. Eu podia assistir a aula de culinária o dia inteiro. É tão limpa, tão eficiente. Uma fotografia perfeita. Nós vamos precisar de mais... Perfeitamente imperfeito. Isso sim é legal. Mas isso é pro anuário. As pessoas vão lembrar da gente desse jeito. É, não é interessante? A venda de bolos precisam de casas de gengibre pra agora. Mas a gente só tem uma pronta. Eu tenho uma ideia. Um feitiço de duplicação. Podemos ajudar sem usar o feitiço da Raven. Não é nada pessoal, mas é que nem sempre... É seguro. Confia em mim. Ah, porra. Não confia em mim. Não podemos ter bagunça na cozinha. Se vocês querem ficar aqui, precisam ajudar. Casas de gengibre! Casas de gengibre! Foi a mais bem-sucedida arrecadação de fundos de todas. Mas apenas o começo das discussões da Raven e da Apple sobre o anuário. ド ou入remia de